O cheiro de menina Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento É o assunto meu amigo Mauro Solomauro Bom dia meu filho Dessa casa maravilhosa que é O nosso terraço O Betão salta o som de dia Assim ó vai Você me senti nele meu filho Eita senhor Vai para cima Vai Ô música metonha Na janela que eu sorria Você chora Esse é o maior cantor do Brasil e do mundo Valeu DJ Meu amigo Vicente Neri interpretando Essa canção maravilhosa que é do nosso querido Fagner Raimundo Fagner da música que é o sucesso na sua TV Gente grande abraço a partir de agora meu querido Mathello hoje Hoje 19 de maio comemora-se o dia do Santo Ivo O Santo Padroeiro dos Advogados Minha querida Patrícia Busgaib Bom dia Tudo bem minha linda? Tudo bem Guido Bom dia vocês aí de casa Estão todos os domingos ligadinhos aqui no show do pepiteiro Fica ligado aí que está recheado de atrações Minha linda Patrícia Busgaib Se você estivesse nesse momento no inteiro do estado Se você fosse tomar aquele banho gostoso Você preferia tomar o banho no fundo ou no raso minha filha? Faz eu preferia no raso E você querida linda Vitorino Você quer chegar a dar um caranguejinho gostosinho Eu sei que você fica permanentemente na barraca chico do caranguejo Se você fosse degustar aquele caranguejinho Você preferiu o caranguejo da pata miúda ou da pata bem grandona? Pata grande Bem grandona Bem recheado Como você é gulosa A partir de agora meus amores Daqui a pouquinho eu tenho uma matéria fantástica Com o Ítalo e Reno no quadro que é sucesso para você Porque já está no palco aqui do nosso Terraço Shows Essa casa maravilhosa O talento de Mathello A minha querida Edna A minha querida que é Patrícia Araújo A moçada a partir de agora na música romântica A banda do Forró das Antigas Inclusive com música nova A partir de agora tem Pa, 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 painel que é de Controle Solta Painel de controle Música nova do painel Quem diz quem foi, quem foi, quem envenenou O nosso amor, que coisas te encontrou Quem foi que pediu a respeito de mim? Quem foi que inventou histórias a mim expor assim? Já percebi Já percebi Alguém que era o que é meu Ele é ti e o alvo foi seu Tudo foi por ciúmes Tudo foi por ciúmes, foi Tudo foi por ciúmes, sim Fizeste mal ou não confiaste em mim Tudo foi por ciúmes, sim Tudo foi por ciúmes, sim Tudo foi por ciúmes, sim O teu sexto sentido desta vez errou Ele é ti e o alvo foi por ciúmes Painel Painel de controle Qualidade musical A um vivo pra todo o Ceará Agora meu patrão Carlos Martins, Ana Rita, um beijo no painel Me diz quem foi, quem foi que envenenou Abrindo a mente com mentiras de amor Me diz que foi tudo pra imaginação Doente de ciúmes, ciúmes sem razão Já percebi alguém que era o que é meu Querem a ti e o algo foi ser meu Os ciúmes se entregam a sem perdão Pois querem ver o fim da vossa união Tudo foi por ciúmes, foi, tudo foi por ciúmes, sim Fizeste mau amor, não confiaste em mim Tudo foi por ciúmes, sim Tudo foi por ciúmes, foi O teu sexto sentido desta vez errou Então assume Tudo foi por ciúmes, tudo foi por ciúmes, foi Tudo foi por ciúmes, sim Fizeste mau amor, não confiaste em mim Tudo foi por ciúmes, sim Tudo foi por ciúmes, foi O teu sexto sentido desta vez errou Então assume Tudo foi por ciúmes, sim Tudo foi por ciúmes, sim Tudo foi por ciúmes, sim Tudo foi por ciúmes De que é essa canção? Na verdade é essa canção portuguesa A gente trouxe para o repertório da Painel de Controle Como música nova Fizeram algumas adaptações E é isso aí A gente fez essa gravação aí Começando a fazer sucesso em tudo o Brasil na voz da Edna Tudo foi com ciúmes Edna, você é ciumento, Edna? Demais Ixi Então deu certo com seu namorado Ai, 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 ai Para você vendo aqui o Pep Termina TV Na sua TV hoje, domingão, 19 de maio Gente, deixa eu falar aqui Daqui a pouquinho A Edna, o Macello e também a menina Patrícia Eles vão cantar aqui o Sucesso Outra Vez Que é a consagração dessa banda maravilhosa Para você nesse momento Vendo o nosso programa em todo o estado do interior do Ceará Hoje o nosso programa está com a audiência internacional Segundo lugar absoluto 5.90, 6.90, 7.90 A nossa audiência é do meu tamanho, rapaz Olha essa merda É do tamanho da Patrícia Bosgarve Olha, gente A Propostas A empresa que atua no mercado há 20 anos Agora em conexão com as grandes parcerias Está oferecendo aí no ramo da toda a tecnologia Para lançar na construção civil moderna Uma linha completa, pessoal De pisos, blocos de concreto, pré-moldados Cruzetas, meio-fios E a grande novidade, viu, Lena Vitorino Que são os pisos entetravados da Propostes São os famosos bloquetes, tá bom? Se você está construindo, está reformando Qual o telefone que você tem que ligar agora? Minha querida Lena Vitorino, a famosa mulher Marombinha É, só você ligar 3463 4578, hein? Daqui a pouquinho, meus amores Uma matéria super bacana Com o Ítalo Correndo aqui no programa Porque agora A gente tem o prazer De apresentar Nesse momento As pepitinhas As gatinhas A menina Patrícia Bosgarve E Lena Vitorino Elas estão usando As peças lindas Da moça Flor Dins O Dins Que veste bem Olha, quando você usa A moça Flor Dins O que que acontece, hein, Lena Vitorino? Fala pra gente Você conquista sua liberdade, hein? Encanta as pessoas Com sua beleza e sensualidade São peças feitas No mais alto padrão de qualidade Que deixa você Em sintonia com a moda Lena Vitorino É, então vista a moça Flor Dins Porque você merece andar na moda Até porque moça Flor realmente Veste bem Pra gata ficar bonitona Charmosa Tem que usar a moça Flor Dins Porque agora Nessa aqui Prezado Telespectador Menina que é Edna Menina Patrícia Menino Matiello A gente chama aqui A minha cola preferida A sua cola preferida Sucesso em todo o Brasil Desde que eu me entendo por gente Lá na minha terra natal Atucundua A 270 km de Fortaleza Lá a moçada falava assim Quebrou? Cola maluca Quebrou? Qual é o nome da sua cola, menina Patrícia Musgaib? Cola maluca O VT por gentileza Meu patrão Herman Cola maluca Cola até o que você nem imagina Cola maluca Tá aí a minha cola preferida Cola do Brasil Tem nome É Cola maluca Abraçar meu patrão Carlos Esse empresário que tem um carinho super especial Olha gente Massapê Sobral Senado Sá Uruoca Toda aquela região O pessoal é louco O pessoal é apaixonado Pela banda painel de controle E essa moçada pediu Uma cabecinha só Bote só uma cabecinha Marcelo Viu? Só um pedacinho Não bote todo dia não minha filha Viu? O som da banda que é painel de controle Outra vez Fechando o bloco Solta a menina Bora Não sei porque você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque você não me convenceu Essa história que você falou Que não me ames, pare, por favor Mas tá tão difícil Acreditar que acabou Se for eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inúcia eu te machuquei Deixe-me entrar por outra Onde que eu errei Talvez por inúcia eu te machuquei Deixe-me entrar por outra Vou te esperando, diz quem vai voltar Tô ansiosa pra poder te amar Fica juntinho E nunca mais nos separar Se for eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inúcia eu te machuquei Deixe-me entrar por outra E você curte ao vivo Painel de controle Qualidade musical Vem me produções, meu parceiro Vitor Martins Aquele abraço Não sei por que você me disse adeus Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo Entre você e eu Porque eu estou Não sei por que você me disse adeus Show do Pepiteiro, volta já Na festa da emancipação política 78 anos Lá vai ter Garota Safada Vai ter também Lagosta Bronzeada Uma festa muito bacana E eu convido você Quarta-feira a caravana do Guido Albuquerque Guido Albuquerque, suas pepitas A gente vai estar em Pacajus Com o meu querido prefeito Marcos Paixão Garota Safada Lagosta Bronzeada E muito mais 78 anos em Pacajus Eu espero você Grande festa Vem aí O maior e melhor arraiar do Ceará Muito arrasta-pé Com grandes atrações Não perca Venha você também Conhecer a mais nova loja Das farmácias Droga Félix Oferecendo a você O melhor atendimento E acima de tudo A qualidade que você merece Preço baixo Prazo E atendimento de primeira Você só encontra Nas farmácias Droga Félix Droga Félix Há 25 anos Cuidando bem da sua saúde Nova loja Avenida Godufredo Maciel 6062 Teleentrega 3296-3232 Droga Félix Cuidando melhor da sua saúde